Olá amigos, quarta-feira, 3 de maio de 2023, Podtech Brasil, só aproveitando para lembrar para vocês que nós estamos no YouTube, no Spotify, na Amazon Music e também no Google Podcasts. Eu vou começar o episódio de hoje, o episódio desse podcast de hoje, fazendo você se lembrar de cinema, fazendo você se lembrar de Arnold Schwarzenegger através de uma frase, a Skynet vai dominar o mundo. Quem é mais das antigas vai entender imediatamente o que eu estou falando. É, a inteligência artificial chegou num ponto assustador para os modelos atuais e olha que só está começando. No ano de 2019, uma empresa chamada OpenAI criou um software que era capaz de gerar textos inteiros, inclusive, fazer interpretação. Lá, naquele ano, poucos anos atrás, eles deram o nome de GPT-2. Tudo bem, é óbvio que isso era só a base, era só o início de tudo. De repente, os caras subiram um degrau a mais e criaram o GPT-3, que foi entregue em novembro de 2022. No seu lançamento em 2019, os próprios criadores disseram que a ferramenta era perigosa demais para a atualidade. Nessa segunda versão, nessa versão do GPT-3, eles disseram que já tinham aplicado várias regras de segurança, alguns esquemas ali que poderiam trazer mais proteção, dado o tamanho de tudo aquilo que era capaz de ser produzido com a ferramenta. A preocupação já era grande por parte daqueles que os criaram. A gente pode até pensar que eles pensaram, criamos um monstro. E não escapa muito disso, se você acompanhar o raciocínio que eu quero trazer para você no episódio de hoje do nosso podcast. Derivado dessa ferramenta apresentada, a GPT-3, veio o ChatGPT. o ChatGPT e pode ficar de queixo caído se você ainda não sabe dessa história. Milhares de artigos foram gerados em rede social, inclusive em jornais, blogs e você, quando lia, tinha a certeza de que aquilo lá foi fruto do trabalho de um humano. Mas não, gente, foi tudo gerado por inteligência artificial. Nesse momento, já ficou claro para a gente que já não dava mais para distinguir máquina de humano. O ChatGPT, na ocasião para vocês terem ideia, gerou roteiros completos de stand-up comedy. Um pequeno detalhe, além de não ter sido o cara, o cara já é falecido. O sistema foi além. O sistema opinou sobre teologia cristã, com propriedade do assunto. Escreveu poesia, daquela que encanta, e ainda explicou física quântica. Mas não de qualquer forma. Como se fosse o rapper Snoop Dogg, fazendo a explicação. Essa história toda não para por aí. Essa história toda não é algo exclusivo da OpenAI. Existem já outros sistemas operando, como o DAWY. E ele produz imagens realistas, que até para especialistas é difícil de identificar. Se há veracidade ou não naquelas imagens. No dia 14 de março recente, desse ano, ainda de 2023, a OpenAI trouxe o GPT-4. A versão mais atual do seu software. E, segundo eles, traz grande avanço na questão das limitações. Daquilo que o software pode ou não fazer. Até onde ele pode avançar. Nesse momento, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A máquina começou a pensar por si só. Começou a se passar por humanos. Será que haverá realmente meios de freá-la? Outra grande preocupação que está sendo causada pelo mundo todo. Com muitos cientistas aí já gerando bastante insatisfação com o que pode vir a acontecer. É o fato de que um software que consegue se passar por humanos, ele pode trazer só coisas boas? Para mim, a resposta é bem óbvia. Obviamente não. Muita coisa ruim pode derivar daí. Pode vir como resultado. Nós já estamos tendo muitas informações de que há grandes problemas já acontecendo. Disseminação de fake news ocorrendo o tempo todo. Fruto de criação dessa inteligência artificial. E mais, você vai culpar a quem? Você vai, por exemplo, multar um autor de inteligência artificial? Vai prendê-lo? Nesse momento, eu volto naquela frase do início desse episódio. A Skynet vai dominar o mundo. Quando assistíamos àquele filme do Exterminador do Futuro, e víamos ali ficção pura, talvez naquela época não conseguíssemos imaginar de fato que chegaríamos ao ponto que estamos chegando agora. Vou dar mais um exemplo para vocês do que está acontecendo. Tem milhares de informações, de matérias na internet, onde humanos relatam que estão deixando o chat GPT, por exemplo, fazer o seu trabalho. Pessoas que trabalham com criação de matérias ou mesmo que precisam entregar trabalhos, simplesmente vão lá, colocam os termos de que necessitam para o software e o software produz o trabalho para eles. Se ainda não aconteceu, e pode crer que vai acontecer, as crianças, os adolescentes não farão uso desse sistema para trabalhos escolares? Vai ficar muito cômodo, gente, muito prático dizer ao software, dizer ao sistema, eu preciso de um trabalho sobre física quântica, sobre aritmética, geografia, seja lá qual for o tema. E o sistema vai lá e faz o trabalho sem que ele passe pelo cérebro do aluno, sem que isso traga conhecimento real ao aluno. E o trabalho pronto, ele entrega para o professor. E o professor, como vai fazer para verificar se foi realmente o aluno que produziu o trabalho? Essas, gente, são apenas algumas ilustrações, alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês de problemas que podem vir causados pela inteligência artificial. E não é uma preocupação que apenas eu tenho. É uma preocupação que está na mente de muitos cientistas renomados pelo mundo todo. Mais uma vez, tudo tem dois lados, toda história tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Será que esse lado ruim não vai sobrepor o lado bom na questão da inteligência artificial e os seus avanços que apenas começaram? É sobre isso que eu quero que você reflita e, se puder, me responda o que é que você acha de toda essa história. Vai dar bom? Ou vai dar ruim? Aí eu deixo com você. Pessoal, é isso aí. Quem quiser visitar o site desse sistema que eu falei mais durante esse episódio, o OpenAI, basta abrir uma página do seu navegador de internet, tá? E, sem ajuda artificial, você mesmo vai lá e digita, digita openai.com. Vai lá e dá uma olhada que esses caras estão trazendo uma mudança gigantesca para o mundo. Se ela vai ser mais positiva do que negativa, só o tempo vai nos dizer. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.